Salve meus amigos, tudo de boa? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô trazendo a minha análise de Fairtale The Game. Ele é um jogo que foi feito pela Gust e publicado pela Koei Tecmo. Um jogo que eu como fã fiquei bem satisfeito com o resultado, mas eu também tenho algumas críticas a deixar aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Pessoal, como sempre eu gosto de começar falando da história do jogo, tá bom? Então nessa análise aqui não vai ser diferente. A história do jogo se inicia na parte final do arco da ilha Teirojima e acaba depois seguindo adaptando os dois arcos mais populares da obra, que são o Festival do Dragão, Jogos Mágicos e a Saga de Tartarus. Eu acredito que eles escolheram adaptar esses dois arcos que são bem à frente na história justamente por serem arcos bem populares no anime. E o foco do jogo é justamente isso, ser focado mais para os fãs de longa data e não em pensar atrair um novo público. Então se você é uma pessoa nova em Fiary Tail e começou recentemente o anime, eu não recomendo você jogar esse jogo por agora, pois você terá spoilers da história e isso com certeza pode estragar a sua experiência. Só recomendo vocês a pegarem esse jogo depois que já tiverem assistido esses dois arcos, já que eles se passam antes do arco final da história. O jogo também contém um pouco de história original para poder contribuir mais com o conteúdo além da história principal, mas é pouca coisa e não é nada muito relevante. Falando na gameplay pessoal, o combate do jogo é um JRPG de turno, que como dito no começo do vídeo foi feito pela Gust. A Gust é conhecida já por fazer a franquia Atelier e mais recentemente o jogo mais popular dele nos últimos anos é o Atelier Risa, que muitos conhecem apenas como o jogo da garota das coxas grandes. E durante o próprio jogo do Fiary Tail The Game nós vemos vários assets da franquia Atelier, como as pessoas da cidade, os NPCs, ou até mesmo o famoso meme do barril. E como sempre eu gosto de falar para vocês que a parada de RPG de turno é o seguinte, a gente sabe que não é para todo mundo, é um público nichado, ok, se você não gosta você tem todo o direito de não gostar disso, tudo bem? Só que o negócio é o seguinte, eu acho muito errado que muitas pessoas na época que o jogo saiu, aqui no Brasil pegaram para falar que o jogo do Fiary Tail é um lixo só porque não foi um Battle Arena tipo o Naruto Storm da vida. E eu acho isso bem engraçado, pois a galera sempre reclama de jogo de anime ser tudo igual, pois é sempre luta em arena. Aí quando fazem algo diferente reclamam também. Igual foi ano passado em 2023 com o jogo do One Piece Odyssey, que também foi um RPG de turno. Então a galera meio que não sabe o que quer, quando pede na mesmice vem e reclama, aí se faz algo diferente reclama também. Eu não acho de forma alguma que foi errado o Hiro Mashima e os responsáveis pelo jogo também, já que ele também ajudou nesse projeto do jogo para existir, fazerem um jogo focado no RPG de turno. Pois não só a Gust já é especialista no assunto, já que ela faz a franquia Atelier, que é uma franquia RPG de turno, mas o próprio Fiary Tail, a própria obra em si, tem toda uma estética que funciona para o RPG de turno. Por isso então eu fico realmente sem entender as reclamações, já que ele é um jogo que funciona muito bem nessa estrutura de RPG de turno. O jogo é bem competente no combate e o jogador consegue colocar até 5 personagens na party para poder fazer as batalhas. E assim como no anime, cada personagem usa suas próprias magias. E isso é bem legal e captura toda a essência da obra de Fiary Tail. Até mesmo andar pela cidade de Magnolia, que é uma cidade alegre, a gente consegue sentir isso na vibe do jogo, enquanto a gente corre por lá. Se vocês estão preocupados sobre farmar XP no jogo do Fiary Tail, fiquem tranquilos. Não é demorado, não é um negócio enjoativo, é bem fácil pegar XP aqui. Então se você é uma pessoa que quer parar de avançar na história para pegar um XP, para dar uma explorada ali nos mapas que tem no jogo, você consegue fazer isso, porque como eu disse, não é muito difícil o jogo e pegar XP também é bem tranquilo. E é claro que é uma maneira fácil de você fortalecer os personagens e já ficar preparado para partes do modo história, que vai precisar de um certo level. Os gráficos do jogo são até bonitos, nada surpreendente, mas tem horas que os personagens fazem uma expressão boa, ok, e tem hora que eles não tem expressão nenhuma, ou algum tipo de reação. Eu acredito que o baixo orçamento do jogo deve ter contribuído para isso, mas pelo menos ainda está ok, não chega a ser aquela coisa horrorosa igual é no Jump Force. As animações dos golpes até que são bem animadas, mas eu quero deixar um destaque para as animações que são feitas fora da engine do jogo. Elas tem uma qualidade muito boa de uma animação 3D, e é uma pena que são poucas vezes que vemos elas durante o jogo inteiro. Após a história principal, temos algumas missões secundárias separadas em rank, igual vemos no anime penduradas no quadro. E também temos alguns eventos secundários que podem acontecer ou na casa da Lucy, ou na própria guilda da Fairy Tail. Temos coletáveis para obter no mapa, e alguns inimigos especiais para derrotar também. Eu quero avisar que quem estiver atrás da platina nesse jogo pode ir com tudo, pois esse é um jogo bem fácil, ele não exige troféu de dificuldade, ele não tem troféu perdível. Então é um jogo assim que além de fácil, ele é muito divertido. E ele não é um RPG de turno estressante, já que ele também, como eu disse antes, tem um combate fácil. Eu fiz a platina dele na época que o jogo saiu e eu me diverti muito. Até a porcentagem lá na PSN é bem alta, acho que é 12%, 14%, um negócio assim. Então fica a dica aí para quem é platinador e gosta de Fairy Tail também. Bom galera, depois de falar a parte boa do jogo, a parte divertida, eu quero fazer algumas críticas também e comentar alguns defeitos do jogo. E o primeiro deles que eu quero pontuar aqui é a falta de legendas em português. Eu entendo que é um jogo nichado, eu entendo que é o estúdio da Gust, eu entendo que foi o primeiro jogo de Fairy Tail. Só que lá galera, tem tradução até para o chinês e coreano, então por que diabos não tem o legendado em português lá para nós? Eu fico me perguntando até quando esses estúdios vão ficar ignorando o Brasil. E a pior parte é que tem empresa grande que ainda faz isso também, como a própria Square Enix não legendando aí o Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Foi ridículo por parte dela, sendo que ela tinha legendado o VII Remake. Então é uma pena mesmo o jogo não contar com legendas no nosso idioma. Alguns personagens da história galera, eles não tem modelagens e nem diálogos com voz. Eles só aparecem uma imagem em anime deles falando com os personagens principais da história ali durante o que está rolando no jogo. Sendo que no mínimo poderia ter ali os personagens falando e com alguma dublagem também. Então aqui a gente já vê como foi baixo orçamento mesmo, eles evitaram gastar o máximo possível aqui. Outro defeito é que o jogo não foi lançado para a plataforma do Xbox, sendo que saiu para PC, Playstation 4 e Nintendo Switch, mas o Xbox nada. É meio triste sempre que o Xbox fica de fora, sendo que lá também tem fãs de Fairy Tail e que com certeza iriam tentar aproveitar o jogo se estivesse por lá. Isso é algo que precisa mudar no futuro. O jogo infelizmente cobra um preço muito alto pelo que ele oferece galera, mesmo sendo um jogo legal, um jogo para fã, eu não acho que ele vale a pena pagar R$250 ou R$300 na versão mais cara. R$250 é o preço de um Red Dead Redemption 2, para vocês terem uma noção. O que eu estou querendo dizer aqui é que é um jogo que eu gosto, mas eu não vou passar pano para o preço, porque ele realmente não vale tudo isso. E para encerrar aqui a parte dos problemas do jogo, a pior parte de tudo isso é eles cobrarem DLC por 4 personagens que já poderiam estar no jogo, como vocês estão vendo aí na tela. A gente não precisaria pagar, já que eles já poderiam estar ali para ser jogáveis, eles estão no jogo, mas não dá para jogar com eles. E eles também estão cobrando altíssimo em roupas da temporada final, mais de R$150, como está aí na tela para vocês. Então não só cobraram ali por 4 personagens que já estão no jogo, mas não são jogáveis, porque a gente tem que pagar se quiser eles jogáveis, mas também estão cobrando por skins de personagens, e isso é horrível. Ainda mais pelo preço que eles estão cobrando. Infelizmente a Gust foi bem mercenária com Fairy Tail The Game. Agora para encerrar pessoal, Fairy Tail The Game vale a pena? Bom gente, ele é uma ótima pedida para todos os fãs que conhecem a obra original, mas ele não é chamativo para jogadores de fora desse nicho, já que ele conta uma história avançada num certo ponto aí da obra. Então para jogadores que começaram agora a assistir o anime, não vai ficar legal a experiência se pegar para jogar ele agora vendo os esporters ali. E ele também não tenta ser atrativo para jogadores fora desse nicho, então ele é um jogo mais para os fãs de longa data mesmo. O jogo pega muito bem a essência do anime e faz a gente se sentir naquele universo com todos os personagens já conhecidos. O jogo conta com dois arcos bons da história e que os fãs com certeza vão gostar bastante de vivenciar aqui no jogo. O combate é bem simples de modo geral, mas bastante competente. É um jogo bem sólido dentro do gênero dele. Temos um conteúdo secundário que é recheado, mas que poderia ser maior. Se tivesse tido mais investimento, eu acredito que o investimento atrapalhou aqui também. E tem muitos combates divertidos e que são fáceis para jogadores desacostumados com o gênero de turno também. É possível todo mundo desfrutar do jogo, seja uma pessoa novata em RPG de turno ou seja uma experiente também. O maior defeito fica mesmo para as DLCs pagas, que são muitas e de certa forma mercenárias. Cobrando por personagens que já poderiam estar no jogo e por várias skins de roupas que também já poderiam estar lá. E claro, o seu preço também que é muito alto e não deveria ser tão alto assim. O que eu recomendo aqui para vocês que são fãs de Fairy Tail aproveitarem o jogo é pegar ele numa promoção, seja no PC, no Play 4 ou no Nintendo Switch. Claro, no PC existe a versão Jack Sparrow também, né? Então eu posso resumir esse jogo como altos e baixos. Ele tem muita coisa legalzinha, mas muita coisa que poderia ser melhor também, e tirando toda essa parte mercenária. Então ele é um jogo que sim, eu acho que vale a pena para quem é fã, mas eu não acho que vale a pena pagar um preço alto nele. Bom galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Quero lembrar que o jogo foi lançado em 2020 e eu estou trazendo essa review só 4 anos depois. Eu já estava querendo postar essa review há muito tempo, mas eu nunca tive tempo de fazer. Aí eu aproveitei um tempinho livre aqui que eu tive e aproveitei para editar essa review de uma vez por todas. Se o jogo tivesse legendas em português, eu até faria uma série dele aqui no canal, mas como não tem, então eu nem faço. Quem sabe algum dia, né? O próprio Hiromashima já comentou no Twitter e em várias entrevistas que outros jogos de Fairy Tail estão sendo feitos. A gente não sabe como é que vai ser, se vai ser mais um RPG de turno, se vai abordar o início da história até certa parte antes desse jogo atual, se vai ser um jogo RPG de ação. Então o jeito é aguardar por novos jogos de Fairy Tail, pois essa franquia merece e tem potencial para ter jogos bons com mais investimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, tá bom? Deixem um like para ajudar, compartilhem se possível e é nóis. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. E aí Eu sou a Fairey-Tale! Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu estou muito feliz agora. Vamos começar a trabalhar. Juvia também. Foi uma coisa divertida. Vamos! Vamos! Vamos lá. Começa no fim. Você está feliz. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu estou muito a vivir e tudo bem. Eu estou muito feliz. Agora, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti